O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus prezados irmãos, é um grande privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. E eu quero falar sobre um assunto nessa tarde. Quem tem medo aqui de maldição? Você tem medo? Tem uns catimbozeiros fazendo um serviço contra você, nesse ano novo. Você tem medo disso? Esse assunto, bênção e maldição, a gente precisa estudá-lo à luz da palavra de Deus. E como igreja, como povo de Deus, nós temos que estar convictos. De que aquele que Deus abençoou, ninguém pode o quê? Amaldiçoar. Amém? Então não pega. Pode fazer galinha preta, pode fazer pó de pemba, pode arrumar uma vela de 1,75m para queimar a vela preta contra o pastor Ival. Nada disso tem valor, nada disso. Isso não significa que forças, forças inteligentes, demoníacas, não se cansam de tramar, de urdir ataques contra a igreja. Para maltratar a igreja, para machucar a igreja, para machucar as famílias da igreja, os casamentos da igreja, os filhos da igreja. Mas nós temos que estar convictos, à luz da palavra de Deus, que não há maldição na vida daquele que Deus abençoou. Amém? Vamos pegar um texto que está lá em Números, capítulo 22. A história é muito conhecida quando o povo de Deus, a liderança de Moisés ainda, estava nas campinas de Moab. E lá havia uma orientação de Deus para Moisés. Que o povo de Israel não deveria pelejar contra Moab. Moab. Por quê? Porque tanto os Moabitas como os Amonitas eram descendentes de Ló, que eram sobrinho de Abraão. Lá em Deuteronômio, capítulo 2, no versículo 9, Deus ordenou a Moisés, não peleja contra Moab. Não faça guerra contra eles. Mas, infelizmente, o rei de Moab, chamado Baraque, ele resolve contratar um prognosticador, um vidente que existia lá na época, chamado Balaão. E ele, então, contratou a peso de ouro, oferecendo benefícios materiais, dinheiro, riqueza, para que Balaão, então, amaldiçoasse o povo de Deus. Mas, antes que ele fizesse isso, veja lá no capítulo 22, versículo 12. 22, 12. Deixa a Bíblia aberta aí. Ou deixa a Bíblia ligada, né? 22, 12. Vamos ler juntos? Deus, veja que Deus, sabendo de tudo, cada passo que você dá, cada senda que vá, há um Deus que te vê. Deus sabe tudo. Deus sabe o que os inimigos do povo de Deus estão tramando contra o povo de Deus. Mas, então, veja o recado que Deus deu para Balaão. Qual o recado aí? Então, disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo o quê? Abençoado. Quem é que está dizendo isso? Deus. Ele está dizendo isso para Balaão. Porque, mesmo dentro da igreja, da igreja visível, do povo de Deus visivelmente, há pessoas que são usadas por Satanás para tentar prejudicar a igreja. Prejudicar. Há falsos mestres, há falsos pastores, há falsos crentes. E pessoas com motivação egoísta, financeira, muitas vezes, estão falando, estão comentando, estão prejudicando, estão criticando a igreja. É muito interessante, porque Balaque era rei de Moab, Balaão era um vidente, um profeta. Lá em 2 Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz que ele era um comerciante da fé. E é tão interessante, porque o nome Balaão aparece 59 vezes na Bíblia, em 8 livros da Bíblia. Então, Balaão é uma figura, que está presente no nosso meio, para tentar amaldiçoar, para tentar prejudicar a igreja. Mas Deus já disse, já deu um recado para ele. Qual é o recado? Não amaldiçoarás o povo, porque é povo o quê? Abençoar. Então, toma posse dessa verdade. Você não pode ser amaldiçoado, porque você foi o quê? Abençoado. Abençoado. Algumas razões teológicas, nós poderíamos colocar aqui. Primeiro, se você observar lá em Gênesis, Gênesis capítulo 12. Volta lá para Gênesis capítulo 12. Você vai descobrir que na Bíblia, quando se fala de bênção e de maldição, tanto a bênção quanto a maldição procedem de Deus. Preste atenção. O diabo, ele não é a origem da maldição. Pelo contrário, ele foi amaldiçoado por Deus. Se você pegar lá no Éden, Gênesis capítulo 3, você vai descobrir que depois da queda do pecado original, Deus amaldiçoou o homem, a mulher, a terra e Satanás. E falou para Satanás que um dia o descendente da mulher esmagaria a sua cabeça. Ele feriria o calcanhado do descendente da mulher, Jesus. Mas ele seria definitivamente o quê? Destruído. Mas veja aqui, por favor, em Gênesis capítulo 12. Só para você observar que quando Deus faz aliança, no versículo 3, Deus diz assim, Gênesis 12, 13. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Veja que é Deus que abençoa e é Deus que amaldiçoa. Segundo lugar, quando você vai para Gênesis ou para Deuteronômio, você vai descobrir que benção e maldição na Bíblia está relacionado, ou estão relacionados, benção e maldições com a obediência à palavra de Deus. Nós somos abençoados por Deus quando obedecemos à palavra de Deus. Nós somos amaldiçoados quando o quê? Desobedecemos à palavra de Deus. E isso estamos falando especificamente para o povo de Deus. Se você quiser dar uma corridazinha lá rápida para Deuteronômio, os dois últimos capítulos, os dois últimos, não, capítulo 26, Deuteronômio, capítulo 26. Você vai observar isso claramente lá no texto. 28, diz assim, as bênçãos decorrentes, o quê? Da obediência. Deuteronômio, capítulo 28. Veja no versículo 2, diz assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. Se nós ouvirmos a Deus, se nós obedecermos a Deus, as bênçãos vão nos perseguir, vão nos acompanhar. Mas veja que no capítulo 28, a partir do versículo 15, o castigo da desobediência. Da desobediência. Veja o versículo 15, para mim, 28, 15, o quê que diz? Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, não fique preocupado com as forças malignas. Fique preocupado, você como crente, de ter uma vida comprometida com Deus. A sua vida será uma vida abençoada, como cristão, como crente. Se você tiver um compromisso com Deus, de obediência, como filho, num relacionamento fundamentado no amor, na consideração e no temor a Deus. Mas vamos voltar lá para o texto de Números. De Números, capítulo 22, no versículo 12, tem a ordem de Deus. Depois, no capítulo 23, veja aí, Números, capítulo 23, é muito interessante. Balaão vai insistentemente, diz aí que por três vezes, ele vai tentar amaldiçoar o povo de Deus. e Deus vai colocar aqui algumas razões pelas quais ninguém pode amaldiçoar aquilo que ele abençoou. Vamos ver no texto, por favor. Números, capítulo 23, versículo 7 e 8. Leia comigo aí, a primeira razão. 23, 7 e 8. O que é que diz? Então, proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moab, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me Jacó, e vem, denuncia a Israel. Versículo 8. O que é que ele diz? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então, preste atenção. Aqui nós temos a inatacável segurança, proteção do povo de Deus. João chega a dizer lá, em 1 João, capítulo 5, que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o toca. Não o toca. Não pode acontecer na minha vida e na sua vida, como crentes, nada, absolutamente nada, que não esteja debaixo da proteção de Deus, da vontade de Deus, do cuidado de Deus. E Jesus, ao falar sobre os detalhes do cuidado de Deus, diz que até o fio de cabelo que cai da nossa cabeça, está contado. Aí eu vejo um careca aqui, é abençoado demais, eu também, né? Porque cada cabelo que cai, eu olho assim no banheiro, né? É uma bênção. Porque Deus cuida de nós, Deus nos protege. Então, nós não podemos ser atacados, nós não podemos ser derrotados, nós não podemos ser agredidos, sem que isso passe pela soberania de Deus, pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. Nós temos uma proteção espiritual total e completa. Baraque, queria amaldiçoar, só que ele não sabia que o Deus de Israel era o Deus da aliança e que Deus já havia garantido que ele seria protegido para sempre, como povo de Deus. Amém? Segundo lugar, por que que ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoa? primeiro, primeiro, porque nós temos essa proteção, somos inatacáveis do ponto de vista espiritual. Segundo, no versículo 9 do capítulo 23, diz assim, pois, pois por cima das penhas vejo Israel e dos oteiros o contemplo, eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. preste atenção que aqui essa expressão poética está dizendo que nós não podemos ser amaldiçoados porque nós somos o povo escolhido de Deus. Somente o povo de Deus tem essa proteção. Ele vê que o povo de Deus é só e o só aqui significa um povo separado das nações. E meus amados irmãos, isso é de uma beleza e de uma profundidade e eu queria que você fosse lá para Deuteronômio capítulo 7 versos 6 e 8. Deuteronômio capítulo 7 versos 6 e 8 e que você lesse comigo, lesse comigo esses dois versículos da palavra de Deus vamos ver o que que diz aí Deuteronômio 7 6 a 8 vamos lá porque tu és povo santo ao Senhor povo separado ao Senhor teu Deus o Senhor teu Deus te escolheu para que eles fossem o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra não vos teve o Senhor afeição nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo pois eras o menor o menor de todos os povos mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais o Senhor vos tirou com mão poderosa vos resgatou da casa da servidão do poder de faraó rei do Egito então então nós somos o povo escolhido nós somos o povo redimido nós somos o povo da aliança nós somos o povo amado incondicionalmente por Deus a razão do amor de Deus a razão da escolha de Deus não está em nós mas na sua soberana vontade ele nos escolheu terceiro lugar ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou sabe por quê? porque quem fez a promessa de proteção é o Deus que não pode mentir veja lá por favor em números capítulo 23 no versículo 19 versículo 19 o que que diz aí? Deus não é homem cara que minta nem filho do homem porventura tendo ele prometido não o fará ou tendo falado não o cumprirá então preste atenção o caráter de Deus a fidelidade de Deus aquilo que nós cantamos aqui sobre as promessas dele sobre as alianças dele são irrevogáveis são infalíveis sabe por quê? porque Deus não pode mentir a palavra dele não é não é a palavra de político interesseiro Deus ele está imune às corrupções dos homens da história ele é perfeito ele é o Deus de toda a glória de toda a santidade de toda a justiça então não existe nada no caráter de Deus que possa mudar essa situação eu vou abençoar os que te abençoaram e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoaram mas eu quero que você seja o quê? bênção ser tu uma bênção ser tu meus prezados irmãos é muito interessante quando você observa no versículo 20 do capítulo 23 ele diz assim eis que para abençoar recebi ordem ele abençoou eu não posso o quê? revocar a bênção de Deus a escolha de Deus a salvação de Deus a proteção de Deus ninguém pode revogar ninguém quarto lugar versículo 21 ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou por uma quarta razão versículo 21 o que é que diz aí? não viu a iniquidade de Jacó nem completou desventura em Israel o Senhor seu Deus está com ele no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei irmãos uma das doutrinas mais belas das escrituras que começam a ser ensinadas desde Abraão e que ganha um destaque no livro de Êxodo é que Deus habita no meio do seu povo começou começou com o tabernáculo depois foi para o templo depois veio Jesus o Emmanuel e o verbo se fez carne e habitou entre nós e Deus está conosco todos os dias da nossa vida todo crente é santuário do Deus vive verdadeiro ele está em nós ele está conosco de tal maneira quando os demônios eles olham eles olham para mim para você eles veem Jesus em mim eles veem o Espírito Santo em mim ele não tem poder nem autoridade para atacar sabe por quê? porque Deus está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio então tranquiliza o seu coração você está com medo de chinês de comunismo de extrema direita de iris daquilo Deus está no comando podem fazer leis contra o povo de Deus podem fazer decretos contra o povo de Deus pode vir perseguição o povo de Deus é o povo protegido pelo próprio Deus porque Deus está conosco mas eu quero terminar chamando a sua preciosa atenção porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou sabe por quê? porque nós fomos escolhidos como povo de Deus para ser bênção para todas as nações diz amém aí pelo amor de Deus em ti serão abençoadas todas as famílias de onde? na terra veja que o profeta corrupto sem vergonha trapaceiro Deus fala uma coisa a ele aí no capítulo 24 veja lá ele vai dizer para esse balaão que o Messias vai vir que o Emmanuel estará conosco que na plenitude dos tempos Jesus nasceria de mulher e ele na cruz ele carregaria todas as nossas maldições se fazendo maldito em nosso lugar para que todos nós pudéssemos ser abençoados abençoados lê comigo números capítulo 24 versículo 17 o que é que diz aí? vê-lo-ei mas não agora contempla-lo-ei mas não de perto uma estrela procederá de Jacó de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moab e destruirá todos os filhos de Sete essa estrela que procede de Jacó com o cetro na mão é Jesus Cristo o rei dos reis o senhor dos senhores aquele que está conosco todos os dias da nossa vida aquele que por causa da sua obra através dele por meio dele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais amém? então não fica com medo de catimbor não tá certo? fica com medo dos prognosticadores não fica com medo desses profetas do caos descansa o seu coração no senhor e leve esse recado de Deus pra sua vida né? leve esse recado de Deus nem amaldiçoarás o povo porque é povo o que? abençoado abençoado não fique com medo não tema o futuro não se atemorize de más notícias descansa seu coração você está a sombra do onipotente amém?